Saudações aos navegantes, espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo realizar contento essas atividades e desafios que vocês estão tendo nesse momento. E eu estou tomando a liberdade de me comunicar com vocês por meio desse vídeo para esclarecer alguns aspectos relativos a nossa avaliação intermediária. Eu sei que muitos de vocês devem estar um pouquinho assustados com as notas que obtiveram e devem estar perguntando cá consigo, afinal, o que gerou essa nota. Em razão disso, eu estou tomando a liberdade de apresentar a vocês algumas considerações para que vocês percebam os critérios que eu utilizei e a justificativa para as notas que muitos de vocês obtiveram. Bom, para isso, eu peço a vocês para me acompanhar aqui e verificar comigo o texto que nós utilizamos para produzir atividade intermediária. Veja só, eu vou ler ele para vocês para que nós possamos discutir juntos. O texto é o que se segue. Considerando os conteúdos estudados até a presente semana, elabore um relatório de forma crítica e reflexiva, apresentando, eu coloco em negrito, os principais conceitos trabalhados, logo a seguir também em negrito, e sua relação com sua área de formação e atuação profissional. Bem, por que eu tomei o cuidado de colocar esses itens em negrito? Por que é pedido a você duas coisas? A primeira, que você apresente conceitos que você está estudando nessa disciplina. Veja, conceito é uma palavra que remete a um corpo de conhecimento, né? Então, especificamente, imaginemos numa disciplina tal como ética e filosofia política. Nós vamos lidar com conceitos tais como eudaimonia, teleologia, conceitos tais como justiça, enfim. Alguns de vocês não se dedicaram a tratar do conceito, mas, por exemplo, consideraram as propostas filosóficas. Então, falaram e apresentaram considerações, né? De Aristóteles, Sócrates, enfim, da filosofia na Idade Média, né? Outros já seguiram um caminho diferente, né? E fizeram distinções entre ética e moral, especificamente em filosofia política e ética, e, especificamente na disciplina de filosofia contemporânea, apresentaram algumas considerações sobre filósofos, né? Tais como Rousseau, Voltaire e outros, né? E também, né? Algumas caracterizações do iluminismo, né? Todos esses elementos foram considerados. Mas, muitos de vocês apresentaram, então, somente essa análise, né? Dos conceitos. E não lidaram com a segunda questão, né? Que é a relação desse tema com sua área de formação e atuação profissional. Nesse segundo item, a gente considerou tanto a sua formação que você já possui, quanto, quem sabe, futura formação que você irá ter, né? Como professor de filosofia. Ambas eu considerei, mas, nesse caso também, alguns apresentaram, digamos, respostas um tanto quanto genéricas, não lidaram especificamente com a sua área de formação, né? Fizeram considerações, por exemplo, quanto ao iluminismo de forma geral, a importância dele, isso em filosofia contemporânea, ou ainda em ética e filosofia política, a importância da ética em nossas vidas, enfim. Por fim, uma última questão que eu gostaria de abordar com vocês, é que outros fizeram textos muito bons, apresentando uma excelente análise de conceitos estudados, mas não apresentaram a relação com sua profissão. Então, foi literalmente de cortar o coração, o que a gente acabou retirando, né? Preciosos décimos dessas pessoas, porque, de fato, olha, vocês capricharam muito, produziram muita coisa interessante, mas, como, olha, lidavam com uma coisa, olha, lidavam com outra, muitos de vocês não conseguiram anotar a máxima pretendida para essa atividade. Bom, enfim, é isso. Caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, pelo e-mail oferecido a vocês, né? Agora nós estamos lidando com o fórum, e eu desejo aí para vocês muito sucesso nesse desafio que vocês estão tendo agora. Obrigado, um abraço, até breve.